Livre! Finalmente! Uca-Uca está livre! Não! Isso não pode ser! Então o mal... O grande mal chegou! Ninguém nunca se atreveu a falhar com o grande Uca-Uca nem mesmo uma vez! Mas você, Cortex... Você falhou comigo duas vezes! Mais grande Uca-Uca foi este Bandicoot Infernal! De dentro da prisão do templo, eu te enviei instruções simples para seguir! Mas você perdeu as gemas! Você perdeu os cristais! E eu perdi a minha paciência! Agora não há nenhuma outra fonte de energia neste planeta! Não! Infelizmente nós tivemos alguns... Contratempos! E fracassou! Mas desde que seu atrapalhado conseguiu me libertar, eu estou me sentindo generoso! Ainda há uma forma de acumular a energia necessária para escravizar este planeta miserável! E desta vez... Desta vez o grande Uca-Uca se certificará de que você fará tudo certo! Depois de muitas eras, o meu gêmeo do mal, Uca-Uca, foi libertado da sua prisão subterrânea! Há muito tempo, eu o tranquei lá para proteger o mundo de sua maldade! Agora, livre mais uma vez! Ele deve ser detido! Crianças, Uca-Uca e Cortex pretendem usar esta máquina de distorcer o tempo para recolher cristais que estavam espalhados através do tempo! Eu trouxe vocês até aqui para recolher os cristais antes deles! Para abrir o portal do tempo, apenas clique em cima de um botão e então pule para o portal! Boa sorte! Crash, Crash, Crash! Por que você sempre fica no meu caminho? Ah, olha! Eu também tenho uma máscara me ajudando! Logo vamos descobrir qual é a mais poderosa! Uca-Uca e Cortex querem que Tiny consiga cristais e os leve para o Grande Coliseu em Roma! Crash, deixe-os para o Tiny ou Crash será esmagado! Crash, Coco, roubaram os belos cristais! Tiny vai pegá-los de volta na Arena dos Gladiadores! BOM TRABALHO, CRIANÇAS! Ao derrotar Tiny, vocês abriram o portal para a próxima área de viagem no tempo! Voltem para o centro desta máquina do tempo e salvem seu progresso se assim desejarem! De lá vocês verão que o portal para a segunda área de viagem no tempo agora está aberto! BOM TRABALHO, CRIANÇAS! Por quê? Por que continuam sendo um estorvo no nosso caminho? Hã? O quê? Onde eu estava? Ah! Tiny era um bom companheiro! Ele odiava a tudo e a todos! Mas, no entanto, ele tinha um bom coração! Por favor, sejam mais razoáveis com os meus pequenos na próxima! Hã? Como vão, amigos? Dingle Doyle é meu nome? Yuka, Uka e Cortex me deram ordens de levar os cristais para eles durante a Era do Gelo! Então me entreguem a mercadoria e caiam fora! Se não, eu aço vocês! Certo! Isso já é o suficiente! Esses cristais são meus! Certo! 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 Certo!